Ellen Matias está presa, suspeita de deformar pacientes após realizar cirurgias que só podem ser feitas por profissionais da medicina Entre eles, cirurgia para redução do nariz, retirada de excesso de pele nos olhos e retirada de gordura do pescoço O Conselho de Cirurgia Plástica de Goiás orienta pacientes a escolherem profissionais aptos a esses procedimentos Nem sempre é possível restaurar aquilo que já foi feito Então, um cuidado redobrado para que você procure o profissional qualificado e a gente orienta que procure o profissional médico que tem um vasto conhecimento A polícia começou a ouvir funcionários da clínica onde a dentista atendia e alunos que pagavam entre 10 e 15 mil reais pelos cursos oferecidos por ela A partir desses depoimentos, a polícia vai determinar se esses alunos também praticavam algum tipo de ilegalidade já que eles sabiam que as práticas são proibidas para cirurgiões dentistas Segundo a polícia, o curso tinha três dias de duração Até no contrato do curso já dizia que é um curso que não é reconhecido pelo MEC que não emitia certificado Então, quem fez esses cursos também, como a investigada está cometendo algum tipo de ilegalidade, no mínimo no âmbito administrativo porque são pessoas, dentistas formados, que deveriam obedecer as regras do Conselho Federal de Odontologia também Em nota, a defesa da dentista negou que ela tenha feito cirurgias estéticas após o início das investigações no ano passado Considerou a prisão arbitrária e disse que vai tomar medidas para reverter a prisão da cliente A dentista pode ser indiciada por exercício ilegal da profissão execução de serviço de alta periculosidade e lesão corporal grave e gravíssima